A população terá menos hospitais, porque o que explicam é que com menos dinheiro vai haver mais investimento na saúde. É uma conta que não fecha. Como é que se eu tenho menos verbas, eu vou poder investir mais em hospitais e mais em saúde? Esse milagre nem Cristo poderia fazer. Nem Cristo poderia fazer. Eu reduzo as verbas da saúde e educação e, ao mesmo tempo, digo que vai melhorar a saúde e a educação.